Olá pessoal, vamos lá para responder mais uma pergunta no nosso foco em ansiedade e depressão. Tenho respondido as perguntas que vocês mandam aqui, especialmente aquelas que são mais comuns. E se você não mandou sua pergunta ainda, pode mandar ou embaixo ou no fechado para poder te ajudar. E hoje, lembrando que você manda, eu não divulgo quem mandou, a gente mantém aí o sigilo e a privacidade das pessoas. E essa daqui é bem interessante porque ela diz o seguinte, a minha dúvida é que todas as vezes que eu vou ao cardiologista para exames de rotina, antes mesmo de entrar no consultório, meu coração dispara. Minha pressão, que sempre é baixa, aumenta nesse momento. Fiquei assim depois de um falso diagnóstico médico em um posto de saúde, onde me disseram que eu estava tendo um infarto isquêmico. Um infarto, né? Depois disso, fiz todos os exames necessários e graças a Deus não era nada. Na época, os sintomas, que hoje entendo melhor, eram todos de ansiedade. Coração acelerado, dormência nas mãos e outros. Contudo, depois desse fato, adquiri transtorno de pânico, diagnosticada por um psiquiatra. Gostaria de saber se é possível a pressão arterial subir devido à aceleração cardíaca e aumento de tensão. Muitos acham que isso é nada e me ridicularizam. O que me deixa ainda mais mal? Por favor, me ajude. Se puder responder, agradeço. Essa pergunta que ela me mandou, especialmente no final, né? Quando diz que muitos me ridicularizam, porque as pessoas não entendem, é um dos principais motivos, inclusive, de eu respondê-la. Porque, geralmente, os pacientes que sofrem com sintomas ansiosos assim, e que vão a um pronto-socorro porque estão passando mal, eles acabam sendo não compreendidos, né? Especialmente porque a maioria das vezes, depois de um pouco tempo, a parte pior e a sensação pior passa. E aí as pessoas começam a achar que não era sério, começam a falar besteira, tipo, isso é friscura, não tá querendo fazer as coisas, ou isso é falta de Deus, ou isso é falta de louça, isso é falta de qualquer coisa, né? Os pacientes que sofrem com esses sintomas realmente sempre acabam ouvindo esse tipo de coisa. Mas, primeiro, isso não é friscura de fato, e isso pode acontecer. Você que me mandou, tem uma história ainda de uma experiência anterior de achar que estava tendo um infarto. A experiência anterior gera, por ter sido uma experiência traumática, e mesmo não tendo sido um infarto, muitos pacientes pós-infarto, inclusive, podem desenvolver sintomas de transtorno de pânico, podem desenvolver quadros de humor, exatamente pelo evento que foi vivido, né? Os sintomas de uma crise de ansiedade, como palpitação, dor no peito, sensação de falta de ar, né? Ou pressão torácica, pode sim ser confundido com o infarto, e sim tem que ser excluído, se é uma causa cardíaca sempre, e quando você vai no pronto-socorro com esse tipo de sintoma, a primeira coisa que eles fazem é um eletro, exatamente para descartar uma causa cardíaca. Mas para algumas pessoas, a vivência da experiência da suspeita de ter sido um infarto, pode gerar um trauma. E aí, você, de forma simplificada, tem um registro lá no seu cérebro, de um alerta quando isso acontece. E aí, no seu caso, ir ao cardiologista, imagina, ir ao cardiologista é verificar o coração, verificar o coração é verificar aquele órgão lá que foi o maior risco que supostamente você estaria tendo um problema que poderia lhe levar a um colapso cardíaco. E aí, registrou em você a ideia de que isso pode ser perigoso. E o cérebro emocional, né? Ele não tem nenhum tipo de raciocínio lógico nessa hora, né? Quando você tem qualquer situação que te faça lembrar que foi aquilo que você viveu, ele ativa o mecanismo de alerta. E quando ativa o alerta, né? Nossa região reativa lá, a medaliana, nossa região de emoção, primeira coisa que acontece, descarga, aumento de hormônio de estresse, descarga de noradrenalina, palpitação, sudorese, dor no peito e aumento da pressão arterial, que foi a pergunta que você fez. A pressão arterial pode subir por conta disso? Pode, porque quando tem essa descarga, você tem uma descarga de adrenalina. E uma das coisas que ela faz é contração dos vasos e quando os vasos contraem, diminui a luz, né? Imagina um vaso assim e aí quando ela passa por ele, ela diminui. Tanto que esse movimento que o vaso faz é o mesmo movimento que provoca aquelas sensações de dormência quando acontece a crise, né? Aquela sensação super desconfortável no corpo inteiro. E também, aumento da pressão arterial. E aí, por isso, muitas vezes, o cardio acaba medindo duas vezes a pressão, né? Quando vai examinar e depois ele pode medir de novo, porque na maioria das vezes elas não estão semelhantes, né? Elas estão diferentes quando você está com a pressão arterial aumentada pelo estado ansioso. Então, essa questão, não é só a pressão, a frequência cardíaca também aumenta, tanto que a taquicardia é um dos sintomas do estado ansioso desde que você está me descreveu na pergunta. E também a taquicardia é uma das principais características que deixam a pessoa muito angustiada na crise de pânico, né? Então, todos esses sintomas que provocam alteração cardiovascular podem ser gerados sim pelo estado ansioso e no seu caso, você ainda tem uma lembrança traumática com medo de ter sido um infarto na primeira vez que aconteceu. E eu vou te dizer uma coisa, não é só você, tá? Muita gente que viveu situações de sintomas assim e foram para o pronto-socorro começam, inclusive, a ter o sintoma como o principal gatilho de crise. E aí, sendo o sintoma o principal gatilho de crise, né? Muitas vezes a pessoa perde uma flexibilidade, a capacidade de identificar quando que a pressão subiu ou a frequência cardíaca subiu por questões fisiológicas normais, normais como, por exemplo, subir escada. Então, a pessoa sobe uma escada, aumenta a frequência cardíaca, ela já acha que aumentou, e ela vai ter uma crise porque ela começa a fazer a associação emocional, entendeu? De uma coisa com a outra. E essa é uma coisa muito importante da gente falar porque uma das principais questões, né? Dos principais aprendizados do paciente que sofre de ansiedade, a identificação daquilo que é dele, que é do corpo, que é normal, e aquilo que é uma crise de fato. Muitas vezes, não é uma crise de fato, e a própria ideia de que é uma crise faz com que ela se desenvolva, né? Por isso que muitos pacientes que estão em transtorno de pânico franco, por exemplo, que tá tendo muita crise, eu nem digo pra ir logo pra fazer exercício, por exemplo, a gente espera controlar um pouco mais, porque a pessoa não consegue diferenciar aumento da frequência cardíaca porque tá fazendo exercício e a própria crise. Inclusive, pode ser um desencadeador de crise e ir numa esteira e ainda tá muito em crise, né? É muito desequilibrado o neurotransmissor e o próprio quadro. Então, se a sua pergunta é gostaria de saber se é possível a pressão subir devido à aceleração e os momentos de tensão, sim, é possível. aliás, ansiedade e pressão alta estão sempre muito relacionados, né? E não é frescura, não tem necessidade de ninguém te ridicularizar, mas se alguém precisa dessa explicação e você quer que essa pessoa saiba, pode até marcar aqui nesse vídeo. E você que quer que outras pessoas entendam um pouco mais isso, pode marcar aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E a gente tá aqui pra nessa série de tira dúvidas pra deixar vocês cada vez mais esclarecidos sobre o que sentem e que não fiquem se sentindo sozinhos, inseguros com todos esses sintomas que podem acontecer. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo.